Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, sem enrolar, vamos estar fazendo aqui um react do Flow Games, onde eles falam do Playstation 5, fazem duras críticas ao Playstation 5 Slim e a Sony e seus preços. Vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui o que eles falam, né? Porque o Playstation 5 Slim, que Slim só nos nossos corações, tá certo? Porque não é chamado Slim, é só o Playstation 5, mas a gente chama o Playstation 5 Slim. Já tinha vazado, aquele vídeo que a gente viu do vazamento que o cara mostrou, a casca dele, que a gente viu no Flow Games, era real, exatamente aquele design. As informações de que eles teriam o bagulho do disco no Ray separado, vendido separadamente, real também, então todos esses vazamentos foram reais, né? E aí, isso é difícil, né? Porque quando tantos vazamentos específicos são confirmados, fica difícil a gente não acreditar no vazamento, tá certo? Então, beleza. Aí a Sony, sem nenhum estado de alhaço, fez um post no seu blog e anunciou os novos Playstation. Esse Playstation, que a gente chama de Slim, vão substituir o Playstation atual. Ou seja, quando sair, quando acabar nas lojas, os Playstation 5 já compraram, vão vir esses. Ele é 30%... Dica de coleção, guarde o seu. Guarde o seu. Item de coleção? Ele é, se não me engano, 30% menor e... É isso, 30% menor e 24% mais leve, ou 18% mais leve, dependendo da versão que você pegar. Então, eu vi já, eu não sei se a gente... Outra questão, você conseguiu a imagem do... A Higiene que postou isso, tipo, do outro comparativo do YouTube, que ele já tem, né? O Playstation 5 e o novo, é realmente uma diferença considerável de tamanho. Mas ele é o tamanho... É, então, eu ia perguntar isso. O tamanho é... É que ele é uma torre, né? Ele diminuiu os andares da torre. Não, 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 ele diminuiu também. Ele diminuiu, diminuiu, ficou menor. E aí, assim, isso é uma coisa natural, né? No... É... Da indústria, há muitas décadas, em vez de chegar no meio da geração, eles lançam um console menor. Só que, normalmente, normalmente, geralmente, quando chega esse momento que eles lançam o console de meia geração menor, que não é o console pro e tal, que a gente só viu na geração passada. É. Esse console menor, ele, normalmente, é mais barato. E ele, normalmente, é mais barato por uma série de motivos. Uma delas, que é muito óbvia, é que você diminuiu o tamanho dele, você diminuiu o peso dele, você diminuiu o tamanho dele. Então, só de custo logístico, você já vai ter uma economia muito grande. Fora que, com o tempo que vai passando, eles não mexeram no hardware. Então, essas peças de hardware baratearam conforme os anos foram passando. Só que, nesse caso do Playstation, não foi o caso. Não só eles não baixaram o preço do Playstation 5 com o leitor de disco, que continuou, ou mesmo, 500 dólares. Aí, ah, tá, ok, vai ser um Playstation um pouquinho melhor. Mas, no versão digital, aumentou em 50 dólares. Aumentou. Aumentou. Eu gostaria de ver acelerado, mas ele já fala rápido. Não, infelizmente não. O Playstation 5, quando você compra o Playstation 5 normal, não esse, ele vem com... Um suportezinho, que ele é num stand que você pode botar em casa ou deitado. É, isso aí é um vacilo da Sony. Se você quiser deixar ele em pé, você tem que comprar os stands separados que custa 30 dólares. Se você quiser comprar depois o leitor de Blu-ray para o Playstation 5 digital, ele custa 80 dólares. Então, se você pegar o preço do Slim digital é 450, mais o leitor de Blu-ray, dá 530. Sendo que o outro que já vem com o leitor já é 500. Ué, qual o sentido disso? É, esse leitor não funciona com os antigos. Porque se a galera quiser usar na versão anterior do Playstation 5 digital, não vai poder. E pelo que? Pela apuração que a gente fez aqui, olha, não tenho certeza disso, mas parece que esse leitor externo de Blu-ray não funciona em lugar nenhum. Só nesse Playstation digital. Mas sabe aí o porquê que ele não funciona? Bom, mas você queria que funcionasse em quê? Além do Playstation 5. Ele deveria, por obrigatoriedade, funcionar no modelo FAT. Isso eu concordo. Mas você quer que funcione em qualquer dispositivo? Vamos ver aqui. O modelo dele é proprietário desse Playstation, pode ser isso, né? Eles não especificaram em lugar nenhum ainda. Isso, né? É importante falar que também o Xbox... Não acompanha o Xbox, mas eles fizeram aquele CCD que só funcionaram no Xbox, né? Então, às vezes... Mas isso aí, assim, o Airspace... Deixa eu aumentar um pouco aqui. Eu não sei se tá baixo, tá alto. Isso aí não faz sentido nenhum. Eles não abrirem pra outro Playstation. É, não, pra um Playstation. Tô falando de nada externo. Se fosse pro Playstation anterior, já tava meio assim. Mas se eles abrirem pra PC também, seria irado. Seria irado? Imagina. Irado. Sabe? Seria irado. Colar um filme no PC? É, 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 então. Ah, ele quer que funcione no PC. Pô, aí também... Vocês também, hein? Pelo amor de Deus, cara. Porque, tipo, hoje eu não tenho leitor de disco no meu... Eu também não. É, é, mas cara... É assim, eu acho que agora... Os caras querem que funcione no Xbox também, Switch? Pra gente ficar angustiado. Porque, assim, a gente sustenta esse mercado já há muito tempo. Só que com outra empresa. É, sim. Então, assim, agora não adianta o fã de Playstation ficar irritado, ficar... Nossa, olha o que a Sony tá fazendo, porque esse mercado já existe. E era uma questão de tempo até algumas delas começarem a fazer. Eu falando especificamente do ramo de videogame. E eu lembro, cara, que eu falei um tempo atrás, Thaís, pra te jogar. Eu comentei pra vocês isso. O quê? Com esse negócio de vários Playstation, com várias formas. Um vai vir com hardware mais poderoso, um Playstation Pro. Daqui a pouco vai ter um Playstation S, não sei o quê. E por aí vai. Cara, a gente vai chegar nesse nível. A gente vai chegar nesse nível. A gente já tá vendo aí consoles sendo vendidos pra você utilizar peças à parte, pra você... E tem uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, viu? Tirando o fato disso aí é gostinho pessoal, eu acho esses Playstation... Até hoje, quando eu peguei o Playstation 5, essa torre gigante horrível. Eu falei, não, uma hora eu vou me acostumar com o Playstation 5, eu vou achar ele bonito uma hora. Isso nunca aconteceu. É, 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 tá isso. É um episódio horroroso com o Playstation 5, ele é muito feio. Eu não vejo problema nenhum no Playstation 5, não. Ele é bem bom, luda, luda, é que ele é bem bom, pelo menos tudo é. O barco, 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 o barco. É um vazio ali, é um gap. E aí a parte, eu só me viro, a parte de baixo ou a parte de cima é fosca e a outra é brilhante. É uma coisa assim, né? Me lembra muito o Playstation 2. O Slim. É, tinha um risquinho no meio e tal. Ah, quando é tudo de sangue? É, uma parte é diferente da outra. É, uma fosca, é tudo branco, mas um pedaço é fosco ou um pedaço é brilhante. Agora, vamos falar dos plates, que vão ser todos os índices lá, aqueles faceplates que eles vendem. As faceplates que eles vendem, o vermelho, o azul, tudo. Eles vão vender mais pra esses, né? É, vai fazer mais. Eu já falava. Mas é, você como? Dois separados? É. Que você monta? Tipo, o Lego? Deve ser, não sei. Exato. E assim, o meu problema, eu não acho nem para assistir um filme feio não, mas ele é muito pouco prático. Então. Tipo assim, o Xbox, a caixinha, porra, assim, fica em qualquer canto ali, sabe? Apesar de ser pesado, os dois, os dois. O Playstation, o cara, você não tem onde fiar as nada. O Xbox, o Xbox, eu acho lindo. Não, do negócio. É porque eu gosto dos baró, meu, bom, tudo que eu tenho lá, tá tudo preto. Não, 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 assim, eu gosto da cor e eu gosto dele ser com base e ela tem ela. O Playstation 2 era bonito. Era bonito. Era um trambolhão, mas era bonito. Não, é, as três versões que tem, a mais feia é a última que saiu, que é aqueles linkaveta com... Eu não vejo problema nenhum desse design e tal. O Black Panther, o Black Panther, o 4 é bonito, quase. Pra mim, até hoje, o Playstation mais bonito é o 2 caixotão. Mas, cara, é isso, sabe? Mas é só estética mesmo, mas assim, cara... Tanto é que o One X, que me lembra o Playstation 2 caixotão, eu acho ele muito bonito. Só que enquanto a Playstation vai chegar uma hora, é do nível de Apple mesmo, de colocar ali um sistema mais... A desculpa vai ser, queremos entregar pra todos os tipos de público. Muito favorável, o cara vai gastar o que ele quer. Ó, você quer um console mais poderoso? Você quer o Playstation 5 Pro? Tá aqui, ó, esse é o valor. Você vai ter ali um mínimo a mais em questão de hardware, você vai jogar um joguinho com o Rei 3 de forma mais tranquila, sei lá. Vai chegar, cara, não tem como isso, não tem como a gente também ficar assustado. É uma coisa que a gente já aceita com isso aqui, ó. De compra isso aqui sempre. Quantos desse aqui tem? Do 14? Tem o 14 na Pro, tem o 14... Não, tem os 6 anos. Não, eu acho que tem 4, tem 4. Mas olha, assim, eu acho que o 15 vai vir... É, e vem todo ano, né? Mas eu acho que eles estão fazendo isso porque a gente sabe que os consoles, eles não dão lucro, né? Aí talvez você venha em partes dos consoles à parte, você consegue ganhar o dinheiro e fazer o lucro, né? Talvez seja essa a estratégia deles. Tipo assim, eu, falando por mim, é claro que as empresas sabem o que elas querem pra ganhar muita grana, né? Mas eu falo por mim, assim, eu acho muito ok fazer um console de entrada da sua marca, como fez o Series S. Você dá a opção do cara que não tem a grana pra pagar 4,5% no Series S. Você vai lá, toma, o Series S, 2... Isso é uma coisa bacana, só que tem o problema de você ferrar com o desenvolvedor. Também um pouco, eu falei isso no meu vídeo. Parte da culpa, 60%, 70%, é do desenvolvedor preguiçoso. Mas também tem a questão da Microsoft em querer empurrar um console extremamente fraco pros caras desenvolverem, sendo que nem pros fortes eles já estão entregando direito. 2,5, 1,800, sei lá, se você ganha, o que você acha? Agora, você tem o seu hardware ali, que é o seu console principal. Aí você vai colocar um acima dele, com um valor maior. É claro, compra quem quer. Só cara, aí tipo, passa do meu limite do aceitável, assim, sabe? Porque eu acho que seria melhor ter um PlayStation 5, tipo o que é o Series S. Então, é que pensando em, talvez, os Estados Unidos, no caso, aqui no Brasil, a gente tem um facilitador que é parcelamento, quando você compra alguma coisa. Então, pra nós brasileiros, faria sentido assim, ah, se eu vou ter que escolher entre um console e outro, eu vou pegar um leitor de disco. Mas vai saber se pro americano, de repente, que a realidade é assim, ah, vou ter que dar na lata? Então, primeiro, olha, agora eu não tenho condições de pagar o valor cheio nesse aqui. Eu vou pegar o pequenininho. Quando eu economizar, ah, eu vou e compro um leitor de disco pra poder ter o console completo. Não sei. Vai saber se é esse o pensamento. Pode ser, pode ser. Mas é que realmente não faz sentido. Pode ser. Assim, eu acho que vai ser interessante pro Japão. O Japão clama por consoles menores. Então, vai ser uma coisa que certamente vai vender. Assim, é aquele negócio. Só pra, né? Todo mundo que já tem o Play 5, não tem nenhuma lógica pra você pegar esse novo, tá? Zero. Zero. Não tem nada. Não tem nada, cara. Você pegar esse novo, por exemplo, nada. Agora, se você quiser um novo, o PlayStation você pega. Só que a realidade aqui é que eles não lançaram apenas um console novo. Eles aumentaram o preço. Eles aumentaram o preço da versão digital. E aí, eu fico me questionando se isso faz sentido comercialmente falando. Tá certo? Isso faz sentido comercialmente falando. Eu não sei se faz. Porque o que parece é que eles estão querendo excluir a versão digital. Porque, cara, aí nós estamos dizendo que o cara dá 50 dólares a mais e pega versão por disco. Sabe? Então, eu não entendi, assim, se vai ter. Agora, o problema é que eles não divulgam as vendas, né? Eles não falam especificamente qual versão vendeu mais e tal. Então, a gente não sabe. Então, assim, parece que... A gente vai continuar sem saber, David Jones. Uma jogada... Porque o que eu acho que as lojas... Porque são as lojas que correntes de ir pro consumidor, quem compra é a loja, né? Eu acho que as lojas não vão se interessar muito comprar esse aí. De entulhar mais um leitor de disco lá, não sei o quê. Eu sei lá. É o que a gente vai ter que esperar pra ver e tal. Mas outra opção importante é que não tem preço no Brasil. Não sou eu ainda. Aí, aqui... E esse é o grande problema. Exatamente. Isso é a coisa que interessa muito pra gente. É. É que aqui no Brasil, certamente... Porque é uma diferença, sei lá, de 300, 400 reais, eu acho. Do versão de disco pro... De 400 a 500 reais a diferença. É um dinheiro. É. Então, o cara, em vez de comprar só o console, consegue comprar o console no jogo, sabe qual é? E... Aqui, como é muito caro, eles também têm um pouco mais margem pra trabalhar aí. Eu realmente espero que... Assim... É só o sonho isso que eu estou falando, tá? Porque eu não acho que vai fazer. Eles não mexem com a pressão do Brasil. Pelo menos não mexam. Mas eu acho que vão mexer... Eu acho que vai estar lá. Eu lembro que a conversa era justamente essa, né? Quando você... Não é recondicionar, mas quando você pega e reconstrói o console, né? As peças que a gente falou aqui de rádio, elas vão ficando mais baratas. Você vai construindo um console que seja mais acessível. O que a gente logo imagina é, pô, beleza, você vai trazer um novo console, um novo PlayStation 5, logo, o valor desse console, atualizando, vai ser menor. Mas não é, provavelmente, o que vai acontecer pra gente no Brasil. Não. E essa é a discussão, sabe? Eu acho que se a gente começa a pensar no que faz sentido lá pra fora, faz total sentido. A Thaís deu um excelente exemplo. Só que a gente sabe que a bomba vai cair pra gente, né? É. A gente vai... Não tem como, cara. Esses consoles não chegam aqui por menos de 4, 4,5. E aí a gente tá falando de um console menor, de um console que... Bom, a gente espera que traga melhorias, né? Porque a gente viu que teve levas de consoles aí que vieram cheio de problemas. Mas, cara, é torcer pra que não venha mais... Geralmente as versões slings, elas não... Não vem com problemas assim, não, cara. Eu costumo sempre falar isso quando eu converso sobre videogame... Não lembro, por exemplo, de nenhum problema com sling de Play 2, sling de Play 3, Play 4. É. A gente esquece que o console é ativo de luxo. Ele não é um hobby barato que todo mundo tem acesso, muito, cara. Eu sempre falei isso. É um ativo de luxo. É 4,5,5 mil. Quando lançou, você achava até por 10 mil. A gente vem dando no mercado livre. É 4,5 salários mínimos. Exatamente. Então, assim, cara. Torcer, porque assim, eu tô ligado como é você não poder comprar um console, porque... Eu tô tentando lembrar aqui quanto que era o salário mínimo nos anos 2000 ali, 2001. Na época do Play 2 custava 2 mil aqui, chegou custando 2 mil. Salário mínimo, meu Deus do céu. Salário mínimo nessa época era brutalmente baixo, cara. Você tinha que juntar uns 10, mais de 10 salários pra comprar um Playstation 2. A gente tá falando agora de vender um bagulho por 30 dólares separado, sabe? Que já vinha com o outro, tá ligado? Já vinha com o outro. Então, assim, torcer pra que não aumentem aí o valor do Playstation 5. Pois é. Obrigadinha dele. Ô, Rorti, que gosta mesmo? Dava, você gosta do bom job? Eles estão fazendo a festa, porque a gente tem uma câmera aqui pra galera. Ah, a câmera é pra galera. Bota na câmera da galera aí. Ah, tô vendo aqui a câmera da galera. Ah, o moleque do bom job tá aí, ó. Não, faz o bom job. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Aí, ó. Aí, ó. Pra aqui, ó. David Jones e sua legião de fãs. Doido? Doido? É, eu acho que acaba por aqui, né, pessoal? Acho que acaba por aqui. Bom, acho que é isso, cara. Assim, é... Eu concordo com as críticas dele, com exceção de que o leitor deveria funcionar. Ah, eu queria que funcionasse no meu PC. Pô. Aí também vocês querem de mar, né, velho? Mas acho que no resto eu entendi todas as críticas. É, concordo. Acho que vender bagulho, é, pecinha pra deixar em pé, etc. É bizarro, na minha opinião. E o pior é que vai vender. O pior é que, infelizmente, é uma prática que eu entendo a empresa e ela colocou e sabe que vai vender essa merda, né? Agora, outra coisa que eles criticaram e que isso é normal é, se você compra uma coisa tudo junto, tipo o leitor de disco, o videogame já com o leitor de disco, ele vai sair por um valor de 500 dólares. E se você compra ele sem leitor, que 450, que eu não concordo com o preço do All Digital, mas beleza. Ah, e se comprar separadamente é 80, por que não 50? Porque é assim. É igual o jogo aqui. Se você compra já a versão completa, ele sai por um preço. Se você compra o jogo standard e depois vai comprar as expansões separadamente pagando full price, tu vai pagar mais caro. Sempre foi assim as coisas, entendeu? Então, tirando essas duas coisas que eu não concordo, acho que o resto ali concordo totalmente com eles, né? Entendi as críticas deles. Enfim, o que vocês acharam aí das críticas do Mago dos Games? Tu concorda? Discorda? Comenta aí embaixo no vídeo aí, deixa o like, compartilha. E se puder, já falei, não seja pão duro, vire membro do canal pra estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fica com Deus. É nóis. O que você espera outroرجão? E-se. Obrigado.